Introdução à Programação Computacional para o Educador Glauber L. Santiago Camila Dias de Oliveira Unidade 1. Contextualização e apresentação do Scratch Atualmente, com os diversos avanços tecnológicos, a sociedade tem exigido novas competências dos profissionais. A programação é uma das profissões mais procuradas entre as empresas, Quintino 2019, exigindo do profissional um bom raciocínio lógico, rapidez na solução de problemas, ser autodidata, proativo, dentre outras características. A partir dessas novas exigências, faz-se necessário que o aluno, independentemente do nível escolar em que se encontra, seja inserido em um contexto educacional mais atual e dinâmico e que o prepare para as habilidades e competências exigidas no século XXI. Segundo o portal WebSabeLearning, The Critical, 2016, as principais habilidades são Solução de Problemas Com a complexidade do mundo atual, é natural que a sociedade necessite de pessoas que saibam administrar bem os conflitos. Sendo assim, quanto mais os alunos aprenderem sobre solucionar problemas de maneira eficaz, mais bem-sucedidos esses alunos se tornarão. Criatividade Atualmente, com o uso das tecnologias, os alunos estão em constante estado de estímulo e desenvolvimento neural, passando a ser produtores e consumidores naturais de informações. Desse modo, essas pessoas exibem vantagem criativa, recebendo feedback constante dos colegas. Essa criatividade deve ser utilizada para enfrentar desafios com uma visão mais apurada e engeniosidade. Pensamento analítico Os pensadores analíticos veem dados e informações em muitas dimensões diferentes e sob vários ângulos. Sendo assim, é necessário que os alunos pratiquem esse pensamento para ter sucesso fora da sala de aula, visto que pensamentos lineares e trabalhos cognitivos de rotina já não são mais requisitados. Colaboração As mídias digitais são constantemente utilizadas pelos alunos, ou seja, Eles postam, utilizam, compartilham, conversam e criam ambientes tecnológicos com os demais. A conexão e a colaboração com outras pessoas são essenciais para o aprendizado e desenvolvimento mental e emocional, tendo que ser trabalhadas pelos educadores em sala de aula constantemente. Comunicação Os alunos devem poder se comunicar, não apenas por texto ou fala, mas em vários formatos de multimídia, indo além do uso da tecnologia da comunicação, mas como um meio de interação pessoal. Os alunos devem ser capazes de perceber que a prática de comunicação responsável apresenta a melhor representação de quem eles são como indivíduos e em todos os relacionamentos e alianças que fazem em suas vidas. Essa habilidade inclui adaptabilidade, responsabilidade fiscal, responsabilidade pessoal, conscientização ambiental, empatia, tolerância e conscientização global. É muito importante, pois está associada à criação de um mundo melhor para todos, em que os alunos devem ser prestativos, atenciosos, responsáveis, etc. Uma das maneiras de incentivar essas habilidades e competências em sala de aula é por meio do ensino de programação. Segundo Brichaschek, a programação pode auxiliar no desenvolvimento do pensamento de nível superior nas crianças. Entretanto, um dos desafios de se inserir a programação no âmbito educacional diz respeito à complexidade das linguagens de programação tradicionais. Foi pensando nesses desafios que o Scratch foi desenvolvido. Difundido por diversas fundações e organizações em todo o mundo interessadas em mudanças na educação para a inclusão de disciplinas de lógica computacional desde as séries iniciais, o Scratch vem fortalecendo o uso de tecnologias digitais que possam auxiliar no desenvolvimento do raciocínio lógico e na resolução de problemas. O Scratch é uma linguagem de programação criada em 2007 no Instituto de Tecnologia de Massachusetts, Massachusetts Institute of Technology, MIT, de acordo com Ferreira e Oliveira, 2018. O Scratch possui uma interface dinâmica interativa com ícones e janelas de fácil manuseio, além de uma usabilidade prática e com atrativos para as crianças. A figura 1 mostra a tela principal para a criação de jogos, animações, histórias ou simuladores. Figura 1, tela inicial de criação do Scratch. O Scratch possui personagens chamados sprites, sendo geralmente um gato, mas isso pode ser alterado. É esse personagem que executa os movimentos, as imagens, animações, sons, histórias e jogos. Ferreira e Oliveira, 2018. De acordo com Sapiras, Dalla Vecchia e Maltemp, 2015, a sua interface é composta de três áreas principais. A área formada pelos blocos de comando, a área de comando e o palco. Sendo assim, o usuário deve expressar o seu pensamento na forma de comando, de maneira que toda e qualquer ação seja programada e explicitada por meio da programação de blocos. E aí Dalla Vecchia e Maltemp estamos na área de Barry Time